Vamos observar aqui os números da Companhia Brasileira de Alumínio, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 24% de 1.665.000 para 2.064.000. Resultado, lucro bruto cresceu 841,7%, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional de 222.910 e o prejuízo aqui passou de menos 60.679 para menos 101.992, aumento no prejuízo de 68,1%. Vamos ver detalhes da RE resumida. A margem bruta subiu 10,83% de 1,64% para 12,47%. Margem operacional saiu de menos 11,23% para 10,8% e a margem líquida passou de menos 3,64% para menos 4,94%. Variação de menos 1,3 pp. Aqui temos de positivo ganho de receita, porém aqui fechou no prejuízo, apesar da parte operacional aqui positiva. Vamos ver aqui do 1T24 para 2T24. base sequencial trimestral, receita subiu 21,9% de 1,693.000 para 2,064.000. Resultado, lucro bruto cresceu 228%. Lucro operacional subiu 53,5%. Porém, o prejuízo aqui aumentou de menos 56.400 para menos 101.992. Aumento de 80,8%. Margem bruta cresceu 7,84 pp. Margem operacional 2,22 pp a mais e a margem líquida passou de menos 3,33% para menos 4,94%. Variação de menos 1,61 pp. Aqui também parte operacional receita ok, porém aumento aqui no prejuízo. Vamos ver alguns detalhes aqui. TRE resumida do 2T23 para 2T24. A receita subiu 24% e os custos aumentaram 10,3%. Com isso, o resultado bruto subiu 841,7% de 27.341 para 257.484. Olha aqui no ganho da receita e a variação aqui, o aumento nos custos. Então, aqui a receita estava menor no 2T23, com custos chegando bem próximos ali da receita. E aqui houve uma folga entre a receita e os custos, apesar do aumento nos custos. E atenção agora aí, com a seca no Brasil todo, preço de energia elétrica. Isso pode impactar bastante aí a empresa aqui. Despesas receitas operacionais reduziram 83,9% de menos 214.344 para menos 34.574. Com isso, fechou o resultado operacional aqui. Prejuízo operacional 2T23 menos 187.000 para 222.910. Com o resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras 2T23, 184.484 para despesas financeiras, menos 350.846 aqui no 2T24. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui no prejuízo, hein? De menos 2.517 para menos 127.935. Acho muito importante este número aqui, tanto quanto o lucro ou prejuízo. Acho muito importante ver aqui antes os efeitos aí de imposto de renda e contribuição social. E aqui a parte operacional também. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com prejuízo de menos 49.609 para menos 74.830. Aumento de 50,8% no prejuízo e atribuído aos sócios de menos 60.679 para menos 101.992. Aumento de 68,1%. Vamos ver aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, menos R$1,65. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$5,05. E o PL está negativo, menos 3,07 em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui. Valor da ação em relação às receitas da empresa, 0,44. PSR ok aí. Poderia observar o PSR em conjunto com outros indicadores também. Porque não somente aí a receita, mas o que está no meio da parte operacional e o lucro aí principalmente. PVP 0,83. Estamos pagando R$5,05 por uma ação que vale R$6,06 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então PVP aqui abaixo de 1 indica desconto no valor da ação. Estamos pagando 16,7% a menos aqui em comparação ao valor patrimonial por ação aqui em relação ao valor da ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 27,2% em função aqui dos prejuízos últimos 12 meses. Variação aqui do patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24, uma variação negativa. Capital social realizado, número de ações permanecem os mesmos aqui do 1T24 para o 2T24. Valor de mercado R$3.287.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado de menos R$392.497. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$3.408.000 com resultado operacional. Últimos 12 meses, menos R$453.255 com prejuízo operacional. Está em menos 7,5 vezes aqui. Obviamente não é bom porque está com prejuízo operacional aqui. Pelo patrimônio líquido, está em 86,4%. Observando aqui uma dívida líquida de R$3.408.000 com um patrimônio líquido de R$3.945.000. Vamos observar aqui o gráfico. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$5,06. E aí foi corrigindo aqui até o mês de abril, engatando uma alta aqui, chegando lá nos R$7.00. Passando dos R$7.00, e agora aqui de volta nos R$4.90. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 13,1% de R$1.915.000 para R$1.665.000. E o lucro de R$67.000 para um prejuízo de menos R$60.679. No 3T23, a receita subiu 11,9% para R$1.863.000 e o prejuízo aumentou 376,9% para menos R$289.369. No 4T23, a receita subiu 2,1% para R$1.903.000 e o prejuízo aumentou aqui 115,9% para menos R$624.628. No 1T24, a receita recuou 11% para R$1.693.000 e aqui temos um prejuízo menor, 91% menor, de menos R$56.400. E aqui já observamos um T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, primeiro semestre aqui, 2024 fechado. Comparando com o segundo semestre de 2023, a receita recuou 0,2% de R$3.767.000 para R$3.758.000. E o prejuízo reduziu 82,7% de menos R$913.998 para menos R$158.392. Observando aqui semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$3.581.000 para R$3.758.000. E o lucro de R$6.361.000 para um prejuízo de menos R$158.392.000. Então, o ano sempre é na receita. Vamos ver aqui então os últimos 12 meses, comparando com o ano completo aqui, 2023, para os últimos 12 meses ou últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres. A receita subiu 2,4% de R$7.348.000 para R$7.525.000. E o prejuízo aumentou 18,2% de menos R$907.637.000 para menos R$1.072.000. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.